Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. Vamos nessa galera, começando aqui a primeira partida. Vamos ser a função cruzador aqui no Among Us. E vamos nessa né galera. Somos tripulante contra 3 impostores mano, e simbora, mate um jogador assassino. Bom, como que funciona? Eu posso usar minha habilidade aqui, tipo no Bany Whiter. E se alguém tentar atacar o Bany Whiter, a pessoa que tentou atacar ele morre. Basicamente é isso, resumido. E vamos nessa né mano, eu nem faço tarefas né. Eu devia fazer tarefas mano, ia ser da hora. Mas bora né, mas bora. Ó, fecharam aqui hein. Mano, por que que fechou aqui? O cara acabou de entrar e fechou. Eita, coloquei no VTR galera. Acho que o VTR seria um inocente. Só de pensar assim né, eu sei que não é, mas... Gente! VTR... Mano! 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 Galera, mano, galera. Ele era impostor. Mano, ele tentou atacar o VTR. Só que daí, ele morreu só. Mano, já funcionou a minha função galera. Mano, não é possível mano. Suze, hein? Não é não, é não. Gente, pode andar comigo. Sou tripulante hein. Juro, eu juro. Regi claramente impostor. Cala a boca, ele fica fake. Enfim. Vamos nessa galera. Mano, que sorte. Vou colocar o VTR de novo. Ou será que ele já tá colocado né? Eu não sei, eu vou colocar de novo. Deve ter gastado né. E vamos nessa galera. Vamos nessa. Não gostei, mas eu gostei cara. Você já fez o tema do Vieto. E o VTR tá ali ó. Oi VTR. Ah, ele é inocente mano. O VTR é inocente cara. Vou ficar junto com ele porque eu vou colocar nele de novo galera. Beleza. O Archer tá ali mano. Coloquei nele galera. Se alguém tentar matar o VTR. Vai de base. Ah, cultista cara. Nossa mano, cultista velho. E aí cultista, e aí? Mano, eu só tô fingindo as tasks galera. Mesmo eu sendo um tripulante, tô só fingindo as tasks. Mas agora eu sou um neutro né, então. Cadê o cultista? Eu vou proteger ele mano. Se tentarem matar ele, deu ruim né. Astro caiu. Ele ia ter morrido esse astro aqui? Esse aqui é o astro? É. Será que tem que atacar? Não né. Corpo na cafeteria. Eu fui silenciado galera lá. Silenciado. Ok, eu ia perguntar algo pro rei, mas ele tá mutado. Deixa quieto. Reginaldo calado. Por que será né mano? Bora. Mano, foram em skip cara. O VTR, ele reportou né. Ele reportou. Achei que ele apertou o botão. Mano, cadê o meu cultista? Cadê o meu cultista? Isso. Mano, os caras tão gastando a sabotagem velho. Ainda bem que eu não sou do time desses impostores aí cara. Acaba de sair da reunião e já sabotam mano. Os caras nem esperam o cooldown lá se diminuir pra atacar mano. Vai embora né. Meu Deus do céu. Ai galera, esse cara mano. Ai mano. Eu sou roxa, preciso consertar isso. Foi, consegui galera. O cultista tá aqui. Não tá aqui mano. Ah velho, coloquei no Sosso mano. Ah, morri né. Sosso tá aqui velho. Sosso não me ma... Ai Arte, me ajuda Arte. Que susto mano. Cadê o cultista? Será que o cultista morreu? Eu não percebi mano. Olha lá o VTR ali galera. Mano do céu. Besito. Eu vou colocar nele. Vou colocar na primeira pessoa que eu colocar galera. Ih, morri. Tá bom, não morri. Toda hora eu tô achando que eu morro né mano. VTR, Nick. Ih, banana usa duto hein. Hum, banana. Aquele cara que eu ensino de banana. Não é a cor banana não. É um amarelo aí que usa duto. Fui silenciar. Não, não fui. Jurava que eu fui silenciar de novo. Bom galera. Ah, o cultista tava vivo. Usa flower no caso né. O nome do cara é banana. Então de qualquer forma eu falei certo galera. Tem três impostor. Três. Não, falei dois mano. Três. Três no caso. Três. Eu matei um. Eu matei um. Mano, botei rail véi. Ah, é só pra votar mesmo galera. Porque aqui complicou. Bonito. Beleza, bora. Ah, susto. Achei que você usava dueto também. E agora esse último que eu posso usar eu vou colocar no meu cultista galera. Ih, cadê ele? Cadê o cultista? O Zee Flower. Tem que proteger ele mano. Cadê ele doido? Mano, ele sumiu velho. Eu nunca acho ele. Ele tá no duto? É pra se proteger ou Zee Flower? Nunca te acho cara. Matei o assassino de novo. E o VTR não... Mano, se o VTR não tiver visto cara. O VTR não viu. Mano, o VTR não viu cara. Ele ficou esperando. Mano, não é possível cara. Mano, o VTR não viu doido. O Archer tinha me matado e silenciado. Aí não pude dizer. Como ele te matou doido? Como ele te matou? Eu sempre sou ajetado. Mano, eu votei vai. Ah mano. Votei Archer. Se for palhaço, eu odeio o VTR. Porque eu salvei o VTR duas vezes. Mas ele não sabe. Ah, meu amigo. Mano, mas ele não sabe. Tirou um palhaço? Olha lá, ele votou nele mesmo. Ele é impostor. Nossa, que susto cara. Foi o Espefão que votou nele. E tem um cultista vivo. Tem um cultista vivo. Real. Oi, Real. Beleza? Mano. Beleza. Eu acho que vão querer apertar o botão pra... Pra querer expulsar a galera mano. Pra querer me expulsar no caso né. Mas cadê o Zee Flower mano? Eu só preciso dele velho. O Zee Flower não é... Aqui moleque. Achei você. Meu botão de cooldown até sumiu mano. Tá, vou apertar o botão galera. Apertar o botão. E é isso. Eu salvei o VTR duas vezes. Porque eu sou cruzador. Aí o VTR foi atacado duas vezes. E eu matei os assassinos. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Então, vamos arriscar em outra pessoa. O que vocês são? O que vocês são? Perguntar aqui né. Sus da Sossô e do Rayo. Sou normal ué. Ah tá Rayo. Voltei Rayo. Voltei Rayo. Bora galera. Se for palhaço não é possível. Eu acho que palhaço era banana mano. Bora. Mano. Ai ai. Se for palhaço mano. Vou injetar. Nem mostrou mano. Nem exibe mano. Ganhamos? Mano. Não era. Não era. Tá, vou tentar apertar o botão mais uma vez galera. A gente tem que tirar até o cultista ganhar mano. Tem que ter mais jogadores encantados do que tripulantes. VTR vem apertar o botão. Ah, VTR já gastou o botão dele né. Mano, temos que apertar o botão encantados. Porque se fizerem as tasks já era. Não tem gente matando. Só tem a gente que tá prolongando a partida. Vou cortar o vídeo galera. Vou esperar alguém matar. Ou apertar o botão. Ah, na verdade galera. É só usar Flower. Encantar mais pessoas né. Acabou? É isso galera. Vitória do cultista e seus encantados. Mano, dia a dia é demais. Eu matei os dois impostores esse pá né. Olha lá. Benny Whiter. Nossa mano. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Vamos pra próxima galera. Vamos nessa galera. Segunda partida. Vamos ser o cruzador cara. Vamos nessa. Aquela partida mano. Foi incrível demais mano. Eu matei dois. Tá ótimo demais. E ainda tinha um cultista que fez a boa mano. Vamos ver se essa aqui também vai ser a boa. Bora. Já né. Já tomei ali um shieldzão. Tô me seguindo por quem galera. Tô me seguindo por quem. Enfim. O cartão aqui de primeiro lugar. Esse noobzinho aqui suspeita hein mano. Eu vou até cair fora galera. Eu já vou. Aqui ó. Coloquei no GG. Nossa. Cultista noobzinho cara. Eu sabia mano. Sabia velho. Ele tava querendo uma coisa. Eu sabia aonde. Sou encantado cruzador. Vou ter que defender ele agora né. Terminei antes de reportarem. Terminou o que? Lucas cai bugando no Duto. Que de novo gente. Não. Todo mundo fazendo as coisas que o ZK faz mano. Que isso. Pode bugar no Duto a vontade. Mas ninguém vai superar além da ZK. Podem até copiar o Duto ver. Mas. Nunca vai ser original. Que coisas em rage. Meu Deus. Mas é um bando de burro mesmo né mano. Acabei de explicar ali velho. Tô com preguiça de explicar também né. Dane-se. Bora. Ninguém foi ajetado. E skip. Tá mano. Cadê o... Como é que fala? O cotista. Vulgo hipnólogo encantador. Que agora eu vou proteger ele né. Se tentarem matar ele tá ligado né. Ó. GG ali. Não. Não sei se é o GG mano. Eu tô ficando vedo. Mano. Imposto vai matar cara. Cadê o meu cotista? Ah. Fechou doido. Mano. Quem matou aqui velho. Mano. Quem matou aqui velho. Mano. Olha que cara. Vai lá. Protegi ele. Dane-se. Protegi. Ah ó. Fala aqui. Esse corpo já faz... Esse corpo tá aí faz tempo. Ah cara. Mano. Me silenciaram velho. Pode voltar no rage. Cala sua boca. Não. Meu Deus do céu. Mano. Se eu for ajetado vai ser por causa do Eric mano. Meu Deus cara. Eu não matei cara. Mano. Olha. Ele não... Cara. Eu vou matar ele galera. Nossa. Eu tô ficando com raiva. Eu fui silenciado velho. Eu não matei. Mano. Não é o rage isso. Me ajudem galera. Mano. Mano. Esse cara é muito burro. Porque se eu fosse palhaço ali eu... Eu ia ser... Mano. Eu ia ser o melhor palhaço de todos. Porque os cara é burro. Ele não vê mano. Se eu matei ou não. Bota skip cotista. Me ajuda nessa. Foi ajetado mano. Foi ajetado. Porque o pessoal é levado pelo... Nossa. Fui. Ai mano. Nossa. Ainda bem cara. Ainda bem mano. Ainda bem velho. Ainda bem cara. Nossa mano. Quando rolar a reunião ali... Eu vou chamar o Eric K de muito de burro cara. Eu vou chamar o Eric K muito de burro mano. Você é o burro. O maior burro de todos os tempos cara. Eu vou até se proteger porque eu tô com dó de você cara. Nossa senhora. Ó. Vem cá. Ó. Vem cá. Cruzei com ele. Coloquei habilidade nele. Dane-se. Ó. Vou até apertar o botão. Ó. Você liga. Antes que eu me silencie. Vai. Aqui ó. Eric K. Cara. Você é burro. O corpo no storage tava lá faz tempos. Eu apertei o botão com medo de me silenciarem de novo. Gente. Eu mano. Gente. Aquele corpo ali no storage tava ali faz tempo. Eu fui entrancado junto com ele. E então em vez de reportar eu fui proteger o VIP. Porque eu sou cruzador. Entendeu? É isso. Mas o cara é burro demais. Ah mano. Você é muito burro cara. Se eu fosse palhaço mano. Você mano. Ai meu Deus do céu velho. É nesses momentos que eu adoraria galera. Você é um palhaço mano. Ai. É cada uma que eu tenho que lidar mano. Enfim. Vamos ver se eu consigo matar. O GG eu já protegi né. É. Já protegi. Ah GG. Você vai me matar não né amigo. GG. Mano. Mano. Eric Carr. Você é burro. Eu te protegi. Mano. Na moral. Ele tentou te matar mano. Eu sou cruzador cara. Você é burro mano. Você não viu eu teleportando. Para matar o Benny Whiter. Mano do céu. Então velho. É o que o cruzador faz mano. Meu Deus. Ele é palhaço. Provavelmente só ignora. Ai meu Deus. GG cara. Vai todo mundo votar skip. Ó. O besito 9 barra 20. É capaz de perder para o trabalhador mano. É muito capaz. Mano. Tem que deixar o cultista jogar também galera. Então mano. Eu vou deixar ele jogar. Porque ele tem que né. É. Encantar a maioria mano. Porque lá para o final. Vai sobrar para nós ainda velho. Vamos cultista. Eu vou até ficar do lado de você mano. Vou até ficar do seu lado velho. Eu só nem espero não morrer mano. Eita. Fecharam o depósito mano. Vamos cultista. Encanta a maioria da tripulação. Mano. Eu. Eu sei como você está se sentindo mano. Deve estar se sentindo com muita raiva. Se não conseguir encantar alguém. Então por isso eu estou aqui do seu lado. Pô mano. Está querendo matar o Eric. Eu vou. Eu vou atrás. Aqui ó. Mano. Negociei ele de novo cara. É isso. Beleza. Fazer aqui a gasolina. Só fingir mesmo. Vai o. Mano. Ah mano. Matei de novo cara. Deixa o corpo aí agora Eric. Deixa o corpo aí mano. Eric fake. Beleza. Ah mano. Ah mano. Não é possível galera. Nossa mano. Que sacanagem. Oxe. Ué. Oi. Nossa. Ah bugou bonito. Estão acusando o Eric. Não. Não acusa o Eric não mano. Nossa. Que bug. Que bug é esse galera. Se acusar o Eric vai ser mais fácil para os hipnólogos ganhar né. Ah. Mas ainda tem um impostor vivo galera. E aí. Vamos tirar. Nossa. Tiaram um Eric. Mano. Não. Empatou galera. Não. Depois dessa eu não vou nem esperar mais. Vai finalizar o vídeo galera. Você dá louco. Enfim galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou. Deixa seu like. Se você não gostou. Deixa seu like. E é isso. Se inscreva para mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Eric. E falou. E aí. 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 E aí.